Bem-vindos ao canal Sejam Santos, onde vamos explorar a vida e as obras dos santos mais inspiradores da história da Igreja Católica. Nós vamos compartilhar suas histórias, seus ensinamentos e seus exemplos de virtudes, esperando que possam nos inspirar a viver de acordo com os ensinamentos de Cristo. Então, se você quer aprender mais sobre esses santos e descobrir como suas vidas podem ser caminhos que nos levam a Jesus Cristo para nós hoje, inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like. Inscreva-se hoje mesmo, divulgue nosso canal a seus amigos e comunidades e nos ajude o nosso canal para que possamos alcançar mais pessoas na divulgação a conhecer mais a vida dos santos. Onde a santidade é uma jornada diária. Faça parte dessa comunidade de busca pela santidade. Onde a santidade é uma jornada diária. Como o nome é sempre. nochal! Não tenha tanta coisa. Onde a santidade é uma jornada diária. heitosakat, os santos e quatro culturais de graça. A entidade é uma jornada diária. Portanto, feito peloimo morreu, Ano de Santa Maria e os matade de conta das Gothicas. E o seu nome é comum é feito que possam realizar as pessoas que possam já prefer whereasbookerer. Paz sobre a terra, justiça e caridade Ler a vida dos santos desperta em nós o desejo de seguir a Cristo. Através de suas vidas podemos aprender as virtudes, a sabedoria e o amor de Deus. Cada santo nos oferece um modelo de vida a ser imitado, como diz São Paulo na Carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 1. Estamos rodeados por uma nuvem de testemunhas e a igreja foi fundada por nosso Senhor Jesus Cristo não apenas como uma instituição, mas uma autêntica família. Os santos mártires, confessores, doutores, as virgens, os santos pastores e todos os demais santos são realmente nossos irmãos que nos precederam no caminho da fé e já estão no céu. Para onde também iremos nós, pela graça de Deus. Portanto, sede santos, assim como o vosso Pai Celeste é santo, Mateus capítulo 5, versículo 48. Hoje dia 23 de abril celebra a igreja a vida dessa grande beata Maria Gabriela Sagedu. A Santa Madre Igreja celebra também nesse dia os santos. São Jorge, mártir, cujo glorioso combate em dióspolis ou lida, na Palestina, celebram desde os tempos antigos todas as igrejas do Oriente ao Ocidente. Morte no século IV Santo Adalberto, Tvustek, bispo de Praga e mártir, que suportou naquela igreja muitas adversidades e empreendeu por amor de Cristo numerosas viagens apostólicas, trabalhando com ardor na erradicação dos costumes pagãos, verificando que as suas diligências tinham pouco êxito. Morte no ano 387 Em Milão, na Ligúria, hoje na Lombardia, região da Itália, São Marolo, bispo, que foi amigo do Papa Inocêncio I. Morte no século V Em Tau, na Lotaringia, atualmente na França, São Gerardo, bispo, que, durante 31 anos, dotou a cidade de excelente legislação, criou obras de auxílio aos pobres, socorreu o povo no tempo da peste com as suas preces e jejuns, dedicou à igreja-catedral e ajudou os mosteiros não só com beneficências materiais, mas também povoando-os com santos discípulos. Morte no ano 994 Em Sueli, na Sardenha, a comemoração de São Jorge, bispo. Morte no ano 1117 Em Perugia, na Úmbria, região da Itália, o Beato Gil de Assis, religioso da Ordem dos Menores, companheiro de São Francisco, que resplandeceu nas suas peregrinações pela sua intrépida fé e admirável simplicidade. Morte no ano 1262 Em Udme, na Venécia, hoje em Friuli Venezia Giúlia, região da Itália, a Beata Helena Valentini, viúva, que, decidida a viver só para Deus, teve grande atividade na Ordem Secular de Santo Agostinho, consagrando-se à oração, à leitura do Evangelho e às obras de misericórdia. Morte no ano 1458 Em Quimpe Bizêncio, na Etrúria, hoje na Toscana, região da Itália, a Beata Tereza Maria da Cruz, Tereza Manetti, virgem, fundadora da Congregação das Carmelitas de Santa Tereza. Morte no ano 1910 Vida da Beata Maria Gabriela Sagedu, virgem da Ordem das Trapistas, vítima de amor pela unidade dos cristãos. Maria Sagedu, de 1914 a 1939, nasceu em Dorgali, na Sardenha, de uma família de pastores. As testemunhas de sua infância e adolescência falam-nos de um carácter teimoso, crítico, contestador, rebelde, mas também com forte senso do dever, de fidelidade, de obediência, embora com aparências contraditórias, obedecia resmungando, mas era submissa, dizia não, porém ia logo, dizem dela. O que todos notaram foi a mudança que nela se realizou aos 18 anos, pouco a pouco, tornou-se dócil e desapareceram os impulsos de ira, assumiu um perfil reflexivo e austero, dócil e reservado, aumentou o seu espírito de oração e de caridade, adquiriu uma nova sensibilidade eclesial e apostólica, entrou para a ação católica. Surgiu nela a radicalidade da escuta que se abandona totalmente à vontade de Deus. Aos 21 anos decidiu consagrar-se a Deus, e seguindo as indicações do seu diretor espiritual, entrou no mosteiro de Gruta Ferrata, uma comunidade pobre de meios econômicos e de cultura, governada, então, pela Madre Maria Pia Goulini. Sua vida caracteriza-se por poucos elementos essenciais. O primeiro e mais visível é a gratidão pela misericórdia de Deus que a escolhera para si. Encontrava prazer em comparar-se ao filho pródigo, e só sabia dizer obrigada pela vocação monástica, pela casa, pelas superioras, pelas irmãs, por tudo. Como é bom o Senhor! Era sua contínua exclamação. Esta gratidão acompanhou-a também nos momentos supremos da sua doença e agonia. O segundo elemento é o desejo de corresponder com todas as suas forças à graça, que nela se cumprisse o que o Senhor iniciará, que se fizesse a vontade de Deus, pois nela se encontra a paz. Durante o noviciado, temia que a mandassem embora, mas depois da profissão religiosa, vencido este temor, assumiu uma atitude de abandono tranquilo, que a levou ao sacrifício total de si mesma, e agora faz tu, dizia simplesmente. A sua breve vida claustral, três anos e meio, consumou-se como uma eucaristia, no empenho cotidiano de negar totalmente a si mesma para seguir a Cristo, obediente ao Pai até a morte. Gabriela via na missão do sacrifício o sentido da sua vida. A glória de Deus não consiste em fazer grandes coisas, mas no sacrifício total do próprio eu, escreveu numa carta. As recordações das irmãs são simples, mas significativas, a sua prontidão em reconhecer-se culpada, em pedir perdão às irmãs, sem justificar-se, a sua humildade simples e sincera, a sua disponibilidade em fazer de boa vontade qualquer trabalho, oferecendo-se para os trabalhos mais cansativos sem que isto fosse percebido. Com a profissão religiosa, cresceu nela a experiência da pequenez, a minha vida não vale nada, posso oferecê-la tranquilamente. A sua abadesa, Madre Maria Gouligny, tinha uma grande sensibilidade e um grande amor pela causa ecumênica, que soube comunicar também à sua comunidade. Quando a Madre Pia, solicitada pelo Padre Couturier, apresentou à comunidade o pedido de orações e de oferecimentos pela grande causa da unidade dos cristãos, a irmã Maria Gabriela sentiu-se logo comprometida e chamada a oferecer à sua jovem vida e sinto que Senhor me pede, confessa a abadesa. Sinto-me chamada mesmo quando não o quero pensar. Foi através de um caminho rápido e direito e entregue totalmente à obediência, consciente de sua fragilidade, e tendo como único desejo a vontade de Deus e a sua glória, que Gabriela alcançou aquela liberdade que a impelia a conformar-se com Jesus, que, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até a consumação. Perante a laceração do corpo de Cristo, sentia a necessidade de oferecer-se até a consumação. A tuberculose manifestou-se no físico da jovem irmã, até então muito sadio, a partir do mesmo dia da sua oferta, levando-a à morte no espaço de 15 meses de sofrimento. Na tarde do dia 23 de abril de 1939, concluiu a sua longa agonia, totalmente abandonada à vontade de Deus, enquanto os sinos tocavam sem parar, no fim das vésperas do Domingo do Bom Pastor, no qual o Evangelho proclamava e haverá um só rebanho e um só pastor. Sua oferta ainda antes da sua consumação, foi aceita pelos irmãos anglicanos, e encontrou correspondência profunda no coração dos crentes de outras confissões. A afluência de vocações, que surgiram em grande número nos anos sucessivos, é o dom mais concreto de irmã Maria Gabriela à sua comunidade. Seu corpo, encontrado intacto quando foi feito o reconhecimento em 1957, repousa agora numa capela adjacente ao mosteiro de Vitorciano, para onde se transferiu à comunidade de Grota Ferrata. Foi beatificada por João Paulo II a 25 de janeiro de 1987, 44 anos depois da sua morte, na Basílica de São Paulo, no dia da festa da conversão do apóstolo e da conclusão da semana de orações pela unidade dos cristãos. Beata Maria Gabriela Saguedu rogai por nós.